Fala família, tudo bom? Hoje um vídeo de extrema importância para você que tem seguro ou para você que tem motocicleta, qualquer tipo de motocicleta, seja cara, barata, se você ainda não tem seguro na motocicleta e claro, se você é meu inscrito, preste atenção nesse vídeo porque o Renan da BNP Seguros, ele vai explicar bem detalhadamente como funciona, como é a dinâmica de uma corretora de seguros quando acontece um sinistro, quando acontece um acidente, quando a moto tem um problema e você, claro, está assegurado e com o suporte da BNP, então é muito importante, preste atenção, esse vídeo é um vídeo que o pessoal da BNP fez com muito carinho para que vocês entendam a importância de ter esse suporte de uma corretora de seguros, principalmente da BNP E você aqui no canal, você que é meu inscrito, você tem desconto real, se você fizer aqui, entra em contato aqui com os caras, se você fizer o seguro através da BNP, você tem desconto aqui do canal Se você é inscrito, entra em contato agora com o Renan ou com o Jonas e pede desconto, faz a cotação, faz o orçamento do teu seguro, da tua motocicleta Acredite, tem seguro para todo tipo de motocicleta, para todo bolso, tá? Se você acha que a tua motocicleta tem um seguro muito alto, entre em contato com o Renan ou com o Jonas da BNP Confere o vídeo Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, como é que vocês estão, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa grave, mas que acontece e acontece muito Sinistro Nós vamos falar a fundo sobre sinistro Acabou aquela nossa conversa de superficial, de Ah, caso acontecer, liga no 0800, nós cuidamos de tudo Vamos falar da parte prática, porque todos os dias nós temos sinistros, tá? Dos mais variados, cada processo é um diferente do outro E hoje nós vamos falar a fundo sobre sinistros, tá? E focado no ramo de motocicletas, para os clientes e seguidores do Chico, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre sinistro Todo sinistro que envolve motocicletas precisa de boletim de ocorrência Então você sofreu um sinistro Ah, é coisa pouca, é mil reais, dois mil reais Não importa, faça um boletim de ocorrência para se resguardar Tá? Para que o terceiro envolvido não venha processar vocês Ou que, caso vocês venham a ter que reivindicar os seus direitos Você não tem nenhuma comprovação que aconteceu o acidente Entendeu? Porque muitas vezes ocorre uma fechada e a moto cai E arrasta, a culpa sim é do terceiro Só que se não for feito um boletim de ocorrência Não tem como comprovar E eu vou ser bem sincero, as pessoas se safam muito Quando envolvem motocicletas Tá? Então a gente vai ser assim ó, brando Bateu a moto Ah, mas foi pouco, machuquei pouquinho Faz o boletim de ocorrência Na hora faz o boletim de ocorrência Liga para a brigada Ah, a brigada não quer ir, a polícia não quer ir A brigada militar, a polícia militar não quer ir Porque não teve vítimas Não importa Faz o boletim online, vai até a delegacia mais próxima Mas faça um boletim de ocorrência Outra coisa, entre em contato com o seu corretor Entre em contato com a BNP na hora que aconteceu Porque a gente vai saber exatamente o que fazer A gente entra em contato com o terceiro se precisar Nós pedimos documentos deles Porque querendo ou não Mesmo essa pessoa sendo culpada e não tendo dinheiro para pagar Por vias judiciais, nós cobramos ela Então uma coisa que eu aconselho vocês É sempre entre em contato com o corretor Se for coisa pouca, pode estar falando depois Mas assim, sempre pegar os dados dos envolvidos Tirar fotos do que aconteceu Para a gente ter o máximo de dados para comprovar Entendeu? Para cobrar da pessoa envolvida Se o nosso cliente foi vítima Entendeu? Se o nosso cliente foi culpado Para amparar também esse terceiro Entendeu? São N casos Nós temos casos hoje de infelizmente Cliente nosso atropelar pessoas Entendeu? A gente está com um caso recente De um cliente que dormiu no volante Atropelou duas pessoas Matou a mulher E a criança não se machucou Entendeu? Então nós temos que dar todo esse amparo Na hora foi um caos O cliente me ligou Renan, pelo amor de Deus Tem cabelo da moça no meu carro Sabe? Ela bateu com a cabeça no vidro Veio falecer E foi o que ele me disse Sabe? Renan, atropelei a mulher E eu pedi para ele como é que ela está Tudo isso Olha, faleceu Sabe? Tem pedaço de cabelo espalhado no meu carro Sangue por tudo E são nesses momentos delicados Esse cliente passou por um momento muito difícil Os envolvidos As pessoas que estavam próximas Querendo espancar Ele querendo fugir A gente falando para ele não fugir Para ele ligar para a polícia Para resolver Porque tudo foi resolvido Esse é um caso que já foi resolvido É um caso agora de janeiro Que infelizmente a vida não volta Ele vai pagar judicialmente por isso Pelo erro dele Mas o máximo de suporte Que a gente pode dar Nesse caso A gente dá Nós temos advogados Por trás da nossa empresa Que os clientes precisarem Nós temos advogados Se a gente precisar Muitas vezes De um advogado em São Paulo Que a gente não tem assessoria em São Paulo Caramba Nós temos infinitos clientes advogados em São Paulo É só a gente contatar Um João, Gilberto Preciso da tua ajuda Com esse caso Nossos clientes viram amigos E Consequentemente Ajudam A resolver os nossos Os nossos pepinos Os nossos problemas Também os problemas dos clientes Então uma coisa que eu aconselho é Tenham uma boa corretora por trás Porque é muito importante saber Na hora de um sinistro Quando você Que sofreu um acidente Me ligar Eu vou saber certinho O que te dizer Sabe Muitos casos Recente um em Novo Hamburgo De um cliente do Chicos Ele até pode Comentar aqui embaixo também O cara Provavelmente bêbado Bateu em dois, três carros Bateu na moto E fugiu pra casa Entendeu A gente foi atrás Abriu a sinistro Junto A Porto Seguro Resolvemos tudo O terceiro Depois Viu que ia Pegar pro lado dele Pagou a franquia Do nosso cliente Tudo se resolveu Então é muito 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 importante Vocês terem por trás Além de uma boa seguradora Porque nós da BNP Nós não trabalhamos Com cooperativas Não trabalhamos Com associações Trabalhamos somente Com seguradoras De moto As 15 maiores do país Tá Então assim Não tem um ai Pra dizer que não teve Uma indenização Não tem um ai Pra dizer que Não quiseram Prestar um serviço Sabe Se tiver Pelo amor de Deus Comente aqui embaixo Se vocês se sentiram Prejudicados Por algum motivo Junto a BNP Ou alguma seguradora Que a BNP representa Porque sim A gente entra em contato Tá Pra resolver Porque o importante É isso O importante é que Vocês já fazem o seguro Pra não ter problema Pra ficar tranquilos E é nessa hora Que vocês menos Tem que se estressar Vocês tem que passar a bola Né Pra Tanto pra seguradora Quanto pra nós Corretores Que é o nosso trabalho Então aconteceu o sinistro Boletim de ocorrência Liga pro corretor Posteriormente O que acontece A gente Manda A moto O veículo Né O carro Pra oficina O cliente Tem direito A escolher Qualquer oficina Que ele queira Uma oficina Obviamente Que emita uma nota fiscal E Emita a nota fiscal De serviço E peça Mas ele tem direito De escolher qualquer oficina Para fazer orçamento E Arrumar sua moto Tem as oficinas referenciadas Das seguradoras Tem oficinas referenciadas Das seguradoras Qual a diferença Entre Uma oficina Que o cliente escolheu E uma oficina referenciada Da seguradora Vamos lá Oficina referenciada Agilidade de orçamento Tá Não precisa ir perito Até o local É feito a própria oficina Mesmo Faz a vistoria Então nós já tivemos Perdas totais O sinistro aconteceu No domingo Pra segunda Na segunda-feira O veículo já estava Na oficina referenciada Na terça Já deu a perda total Na quinta Já foi enviada A documentação Pra seguradora Pra indenizar Pra na outra semana O cliente já receber Coisa menos de 10 dias O cliente deu 12 dias Na verdade Receber a indenização De perda total Isso foi Azul Seguros Do grupo Porto Seguro Então essa é a diferença De mandar pra uma oficina Referenciada Se esse mesmo caso Não fosse uma oficina Referenciada O cliente ia mandar O carro na segunda A gente ia agendar Na segunda Uma vistoria Pra provavelmente Entre terça E quarta-feira Fazer o orçamento Elaborar o orçamento Constatar uma perca total Pra que no final Da semana Saísse o laudo Então a diferença Entre mandar Uma oficina referenciada E mandar Na oficina Que você quiser É a agilidade Entendeu? A não ser que Claro A pessoa que te atender For ágil For rápido E tiver uma boa Um bom contato Com a seguradora Também se resolve rápido Tá? Oficina referenciada Da garantia de mão de obra A oficina livre Que o cliente Pegar Aí é por conta Do cliente A mão de obra Obviamente A seguradora Paga todas as custas Da mão de obra Mas se a mão de obra Não sair boa O cliente escolheu Aquela oficina Então Que fique claro Que a seguradora Se isenta Dessa parte Porque a mão de obra Ah, tem que pintar Uma peça Se é uma referenciada Aconteceu qualquer problema Que a pintura Não saiu muito bem A seguradora Tem que ir lá E cobrar dele Só que quando não é Uma referenciada Quando é de tua Livre escolha Ah, foi pintar Uma peça E o cara Riscou uma outra peça E aí? A seguradora Se isenta disso Porque você escolheu A oficina que você quis Peças Tá? Todas as peças De seguro Vêm de concessionária Então Você que tiver Sua moto Que tiver uma peça Que custe 15 mil reais Numa concessionária Não pense que a seguradora Vai poupar Para comprar essa peça Ela vai comprar A peça da concessionária Via nota fiscal Então vai estar tudo certinho Mandado para uma oficina É feito o orçamento Tá? Depois do orçamento Vai ser constatado É perca parcial Que é um sinistro pequeno É perca total Se é do perca parcial O cliente tem a franquia dele Né? O cliente paga Essa franquia Para a oficina Não é para a seguradora Não é para o corretor Não é para ninguém O cliente paga Para a oficina Essa franquia E somente Ao retirar O veículo Da oficina Quando ele for lá Pegar o veículo Pegar a moto Para sair andando Vou lá pegar a moto Minha moto está pronta É ali que você paga a franquia Então não pague Franquia antecipada Não caia na onda De pagar a franquia Para fulano de tal Para outro Não Você só paga a franquia Quando você for lá Vê que sua moto Está consertada Está tudo certinho Aí sim você paga Sua franquia Tá? Caso for perca total Daí já é diferente Perca total A gente Busca todas as documentações Nós mesmos Aqui da BNP Pegamos todo o relatório Da seguradora Mandamos para o cliente Tem os documentos Que precisa E os documentos Que não são necessários Então a gente pede Todos os documentos É enviado para a seguradora E a seguradora Depois analisa os documentos E indeniza Como eu disse para vocês Até hoje Não tivemos uma reclamação De demora Na indenização Tá? Muitas vezes Você pode ver clientes Ou pessoas reclamando Na internet Porque a seguradora Demorou Para indenizar Porque a seguradora Tá enrolando Até hoje Eu nunca vi isso acontecer O que acontece É o que? Muitas vezes É O cliente tá com 2, 3 mil reais De multa A seguradora Não vai pagar A indenização integral Até que o cliente Não pague essas multas Então o cliente Tem que liberar Tem uma alienação Fiduciária Com o banco Lá do Banco do Brasil O banco do Brasil Tá demorando Para emitir A liberação Do gravame A seguradora Só indeniza Quando tiver O carro passado Para ela legalmente Na indenização integral Então assim Até hoje Eu nunca vi problema De seguradora Demorar para indenizar Mas sim A mesma Pede que tudo Dentro da lei Seja passado O veículo Seja passado Para ela Sem débitos nenhum Então a seguradora Se tu tem 30 mil de multa E a seguradora Deu perca total O teu carro Vale 20 Infelizmente Meu amigo Entendeu? Você tem que pagar Essas multas Para a seguradora Te indenizar É tudo feito Dentro das leis Então ninguém vai passar Por cima de nada Para estar indenizando Então na questão De perca total Também É super rápido Se você precisar Nós fizemos Todo o processo Deu a perca total Se você tem carro Reserva na sua pólice A gente solicita Toda a documentação A gente vai acompanhando Tem a Ana do financeiro Que cuida da parte De sinistros Então ela vai acompanhando Tudo Todo o passo a passo Qualquer e-mail Que chega para a gente A gente repassa Para o cliente Dando as informações Em caso de perca parcial Daí a gente já passa Um pouco para a oficina A gente vê a documentação Necessária Mas daí a elaboração De sinistro Concerto da moto Solicitação de peça É tudo isso É tudo isso a oficina Que faz Nós não fizemos Essa parte Toda a parte É a própria oficina Que faz para fazer Então referente ao sinistro Resumindo É um passo simples É um passo que nós cuidamos Por isso mesmo Existe o corretor de seguro Se não a seguradora Venderia o seguro Ela própria Entendeu? Porque é simplesmente Ah, vou vender para o cliente E vai acontecer o sinistro Nós vamos resolver Mas precisa sim Do apoio de alguém Por trás Para estar cuidando De tudo Para estar cuidando Das parcelas Que o 90% Do nosso trabalho Off Nosso trabalho De gestão É em cima de parcelas Porque acontece São mais de 3 mil clientes Hoje que a gente tem E muitos clientes De boleto Cartão de crédito Então cada cliente É um processo diferente Que tem de cobrança Aí chega no dia 20 O cliente esqueceu De pagar o boleto A gente comunica Chegou no dia 10 O cliente não tem Dinheiro no débito Em conta Só vai ter no dia 12 A gente faz alteração Para que cobre no dia 12 Então a gente faz Todo esse processo também O nosso trabalho É cuidar Do seu seguro Durante o contrato Que você tiver com a gente Muitas vezes Já cansei De cuidar De sinistro Que muitas vezes Não eram nem nossos clientes Eram amigos Eram clientes Que tem a nossa Tem a moto Hoje com a BNP E o carro Não é com a BNP ainda Porque ele ainda Tem uma pólice Contra a seguradora E aconteceu o sinistro E ele precisou De ajuda E não ajudaram ele Porque ele não sabe Nem o nome do corretor Entendeu? Ele não sabe Nem a seguradora Tem casos Que o nosso cliente Tem seguro E não sabe Nem a seguradora Que ele está Entendeu? Então nós ajudamos Também nessa parte A gente está aqui Para além de administrar Carteira de clientes Além de vender o seguro A gente está Para ajudar O nosso cliente E para criar Assim um círculo De negócios fechados Com a BNP Que o nosso cliente Indique Porque é muito mais importante Do que fechar um cliente Por um ano E ganhar dinheiro Em cima disso É muito mais importante Que esse cliente Nos indique Para 5, 6 Para que ele fique 5, 6 anos Com a gente É ali que está O nosso trabalho Entendeu? É muito valioso Para a gente Tem clientes hoje De Chico Que nos indicaram Para pastores De igreja Esses pastores Têm 50, 60 carros Entre os fiéis E todos fizeram Seguro com a gente Entendeu? Graças a Esse trabalho Que a gente faz No off Cuidando dos pepinos Cuidando dessa parte Burocrática E isso acaba dando Uma tranquilidade Para o cliente Acaba dando Uma certeza Que o nosso trabalho Está sendo bem feito Para a gente Dar uma certeza E Acaba gerando Novos negócios Então Além de tudo Além De Vendermos o seguro Administrarmos A gente faz Toda a parte De gestão Para vocês Então Entre em contato Com a BNP Com certeza A gente vai mandar Uma boa proposta Com certeza Eu acho difícil Assim Pela quantidade Botar assim Se inscrever Todos os clientes Embaixo Só derem um oi Todos os clientes Que a gente já fechou De seguidores do Chico Cara Vai ter Centenas de comentários A gente já fechou Muito negócio Pelo preço Primeiramente Porque a pessoa Vai vir conhecer E vai vir fechar Pelo preço Depois Sim Por toda a nossa gestão Esse cliente fica por anos Então Entra em contato Com a BNP O que vocês precisarem Tirar de dúvida Desculpa se eu falei Demais nesse vídeo Mas o que vocês precisarem Tirar de dúvida É só entrar em contato Que a gente está aqui À disposição Tchau 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 Tchau